A esperança Pronto, 20 pra meio dia, bom dia Hoje é quarta, 29 de setembro Atenção Vocês viram essa cantarolada aí? Agora é na cadeia, agora tem programa de caloros Com o apresentador Adelson Carvalho Olha minha gente, o caso da engenheira desaparecida, que mistério, hein? A polícia fez uma careação entre o suspeito principal e uma das... Olha o texto, hein? Uma das mulheres dele Quem tem os detalhes é Celso Duran, veja aí Edneuza e a mãe não falaram com a imprensa Lado a lado, Edneuza e Antônio foram ouvidos pela polícia E tiveram as declarações confrontadas O objetivo era confirmar se Antônio e Edneuza estavam realmente juntos No dia em que a engenheira ambiental Marley de Junqueira desapareceu Como eles teriam dito em depoimento Ele admitiu que mentiu E deu o nome de uma terceira pessoa que teria estado com ele naquela noite E que a Edneuza não tinha ido com ele Edneuza disse que mentiu a pedido de Antônio Ele conta que omitiu o nome da pessoa com quem estava No dia em que encontrou Marley de pela última vez Por medo de retaliação A pessoa que se tornou uma peça importante para desvendar o caso É mais uma namorada de Antônio A polícia não divulgou o nome e já está à procura da testemunha Marley de Junqueira foi vista pela última vez por vizinhos Na companhia do ex-namorado no dia 21 de agosto Antônio está preso na 11ª delegacia Onde cumpre mandado de prisão temporária E continua sendo o principal suspeito, segundo a polícia Faremos uma nova cariação E continuaremos as investigações para confirmar ou negar o álibi dele Nós continuamos com buscas Encontrar a Marley E só vamos parar quando encontrá-la Seja ela viva ou morta É, não pode dizer declarada morta porque não tem o corpo E ele não abre o jogo Houve muita contradição entre o que ele dizia E a própria mulher dele dizia Teve uma hora que a mulher dele disse Não, ele estava com a namorada de um policial aí Ainda tem isso, hein Quer dizer, esse cara que foi namorada da Marley Tem gente que gosta de andar em perigo, hein No fio da navalha Você não deve namorar com a ex de um policial Imagine um atual É um mistério A polícia não chega à conclusão desse caso Não sei porquê Até agora É ele aí Ó O principal suspeito está ali de frente para o delegado Vamos dar um pulinho de São Caetano Esse bairro maravilhoso Olha aqui, ó Cartão verde para você de São Caetano Agora, reclamando do transporte coletivo E de buracos também Cadê o Guilherme? Varela é sempre assim A população avisa e o balanço geral vem conferir Mais um buraquinho transtornando a vida Dos moradores desta feita Da rua Anne e Mariane Bittencourt No bairro de São Caetano Nós temos aqui dois moradores Seu nome é? Rubens Ô Rubens, há quanto tempo esse buraco aí? Um mês e meio, mais ou menos A tampa era de cimento ou de ferro? De cimento Então isso significa dizer que não roubaram a tampa Para vender no ferro velho A tampa quebrou? Foi quebrada E aí nada de trocar? Até agora nada Você já correu atrás disso? Já corri atrás Já fui na Embasa A Embasa disse que o problema era da prefeitura Nós estamos esperando que a prefeitura venha Inclusive já está tudo limpo É só colocar no lugar Você disse que o bairro precisa de outras coisas O que, por exemplo? De transporte público O sinal é isso aí Que é o bairro sapateiro E onde é velho Que no momento a gente está muito precário aqui Aí você acha que há necessidade de criar qual linha? A linha de lá Para a barra Entendeu? Pituba E os carros que passam aí na frente Entram aqui na nossa comunidade Que é a Goméia Agora A verdade é uma só Que esse buraquinho Tem causado transtornos? O buraco está exatamente no meio da rua Agora O grande risco aqui principalmente É da criançada correndo para lá e para cá É perigoso cair uma criança aí Aqui tem pelo menos uns dois metros de profundidade Mais ou menos isso? Mais ou menos isso Bom Há necessidade que a prefeitura Ou quem de direito Venha resolver esse problema Antes que a situação se agrave Quer dizer A aguinha está correndo lá E se alguém cai por aqui Aí vai ficar difícil Quem é que vai se responsabilizar Pelos danos causados a qualquer pessoa Ou a qualquer veículo Quem é? A prefeitura? Será que vai pagar a varela? Vai cobrar IPTU dobrado Que ela vai fazer Isso, viu? Mostra aqui, ó Olha uma tragédia aqui, ó Itabela Itabela fica a 700 quilômetros de Salvador Uma criança de apenas um ano e cinco meses Encontrada morta numa cisterna 16 metros de profundidade ontem Município de Itabela, extremo sul da Bahia A polícia está apurando Como é que essa criança aparece morta numa cisterna Mas cuidado com a criançada aí, hein? O Adel, sagrando O povo, cadê você? Ok, Varelão 88290106 Chegou a sua hora Chegou a sua vez De ganhar hoje aqui no Balanço Geral Tem 200 reais pra você hoje Aqui na palavra-chave As letras aparecendo agora no seu vídeo As letras aparecendo agora no seu vídeo Que palavra é essa que se forma, hein? Liga pra cá agora 88290106 88290106 E daqui a pouquinho No Se Liga Bocão Tem grana também pra você, hein? Tem premiação pra você E tem 3 mil reais No Segredo da Mala Liga agora 88290106 88290106 Mais uma vez Mais uma rodada As letras aparecendo no seu vídeo agora Que palavra é essa que se forma? Alô, você de Castro Alves Você de Santo Estevão Liga pra cá Bota o 71 na frente E liga pra cá agora Cadê o povo de Porto Seguro? Cadê você de Belmonte? Cadê você da Capital Baiana? Tá onde? Tá na Cidade Baixa? Tá na Ola Marítima? Liga pra cá agora Alô, você do subúrbio ferroviário da Capital Baiana 88290106 88290106 As letras aparecendo mais uma vez no seu vídeo Formando uma palavra Que palavra é essa? Valendo 200 reais hoje pra você Liga agora 88290106 Que é a Varelão Ah, alucinete também O que é que eu achei de debate? Que debate? Teve debate aonde? Não, é sério? Ah, TV Bahia, é? O Dom Luizinho Eu não assisto Eu não assisto Eu não assisto Sabe por quê, Dom Luizinho? Que é assim Todo ano é assim Varela parece líder de pesquisa Exemplo Exemplo Aí joga Fica quatro contra mim Viu aí? O cara que está no governo Ou está liderando pesquisa Ele é o alvo principal Aí eu pergunto pra Fernando Já uma pergunta maldosa Pra ele bater no que está liderando Aí Fernando pega a palavra Faz uma pergunta pra pota E pota pra bater de novo No cara que está liderando É tudo armado Aí tem Eu vou ver uma porcaria dessa Me deixa Atenção, hein Policiais civis Militares Foram recebidos A bala É Durante a abordagem Um grupo de dez homens Estavam em três veículos É em Feira de Santana, hein Eu quero falar com a Micaela Você está me ouvindo? Micaela e Cevalho Cadê você? Você tem os detalhes? O que é que houve em Feira? Olha Boa tarde, Micaela Boa tarde Daqui a pouco eu falo com ela Tá bom? Aqui é difícil, hein? Micaela, ouve o Varela, Micaela O que é o Varela? Você está onde agora? Estou em Feira de Santana O que é que houve em Feira? O povo quer saber? Olha, tudo começou a pouco Volta de três e meia da madrugada Quando a polícia recebeu um telefonema Que três veículos suspeitos Circulavam pela cidade Eles levantaram suspeitos Porque perguntavam Onde era a saída E você imagina Três veículos Um com três homens dentro O outro também com três O outro com quatro Plena madrugada Em uma cidade É que não é muito Tchau Tchau Tchau